Os números de casos de dengue estão aumentando. O boletim de divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde mostra 590 casos a mais que no levantamento anterior, que saiu há uma semana. Em Campo Morão, são 807 casos. Casos por município. Barbosa Ferraz, 1.396. Terra Boa, 1.258. Engenheiro Beltrão, 1.156. Ubiratã, 1.136. Peabiru, 995 casos. Juranda, 932. Iretama, 882. Quinta do Sol, 824. Aí vem Campo Morão, 807 casos. Campina da Lagoa, 618. Nova Cantu, 614. Goiuerê, 592. Fênix, 270. Moreira Salles, 216. Araruna, 505. Mamborê, 87. Roncador, 85. Quarto Centenário, 83. Boa Esperança, 63. Altamira do Paraná, 58. Geniópolis, 45. Corumbataí do Sul, 41. Rancho Alegre do Oeste, 22. Farol, 17. E Louisiana, com 11 casos. Mas nós não podemos deixar que a população esqueça que nós já estamos enfrentando um problema já real, que é a dengue. Hoje, os nossos municípios, como você já disse, já notificaram mais de 7.800 casos confirmados de dengue. Nós já temos 11 óbitos na região, nos municípios de Barbosa Ferraz, Piabiru, Nova Cantu. E isso, então, é algo que a gente tem que continuar muito atento. Vamos aproveitar esse momento, isolamento social, que a população está mais nas suas residências. E vamos aproveitar para limpar os criadores de larva. Nós estamos conseguindo algum inseticida, um pouco de inseticida, né? O Ministério da Saúde nos enviou, num primeiro momento, 1.200 litros de inseticida. Deu muito pouco para a região. Pedimos 2.000 litros de inseticida e estamos recebendo mais 350 litros nesse momento. E é isso que a gente tem que deixar bem claro para a população da importância da ação de cada um. Temos que manter o isolamento social, manter a distância para não termos a transmissão da convite e aproveitar esse momento que estamos mais em casa, limpar também os nossos quintais.